Fala aí pessoal, tudo bom? Quem tá falando aqui é o Otávio, aqui da Mix Macro Ferragens Como vocês podem ver aí, a gente já tá mexendo de novo, tá? A gente sempre tá mexendo, modificando, aqui não para, aqui a gente tá sempre, ó Já mudamos aqui, colocamos parafuso francês na parte de cima Já tiramos algumas medidas de parafusos, abrimos algumas caixas Então a gente tá sempre mexendo, sempre olhando aquilo que vende, aquilo que não vende Você tem que tá sempre em cima aí, da sua loja, tá bom? Hoje eu vou mostrar mais um fornecedor aí, pra vocês, aqui de São Paulo Aí vocês tem que entrar em contato, verificar se eles entregam no Brasil, tá bom? Então eu tô trazendo aí, mais um fornecedor pra vocês, tá? Tudo novo, ó, modificando tudo, toda hora a gente tá mexendo Olha aí, ó Eu fiquei aí um tempo fora aí, né? Esse comecinho de ano aí, devido aí aos imprevistos que aconteceram com os funcionários Tanto aqui, quanto lá em casa Mas agora a gente vai voltar ao normal Vamos correr, vamos indo pra cima, tá bom? Aqui, ó, quadrinhos de decoração A gente colocou também aí Criamos um canto aqui Pra vocês, mulheres, tá? Pro pessoal também que gosta de decoração Tem aí essas frases aqui Pra aquele cantinho do churrasco Né? Aquele cantinho do De alegria aí da semana Da família, né? De reunião familiar Então, a gente tá estudando A gente traz um pouco Vê se tem saída Se não tem Se não tem A gente já faz aí um Uma promoção E vai embora, tá? Uma outra coisa que eu fiz aqui sábado Eu coloquei aí esse óleo lubrificante, ó Né? Que eu comprei lá na Tambaza Coloquei ele com 50% de desconto Nós vendemos 15 latas Desse item aqui Das 8h às 14h, tá bom? Então, você aí Pode fazer isso Como que nós fizemos? O cliente Estava fechando a compra dele Veio comprar outros produtos E os nossos vendedores aí Ofereciam esse produto Com 50% de desconto Com isso A gente aumentou aí A venda, tá bom? Então, isso vocês podem Tá fazendo em sua loja Pega um produto Que você tem aí Uma margem boa Né? No caso, nós pegamos aqui O óleo lubrificante Tá? A gente vendeu ele aí No preço de custo Somente mesmo Como experimento, tá? Só pra ver se ia acontecer Ou não E aí, agora a gente vai pensar Pô, vamos fazer sábado Vamos fazer uma outra Vamos escolher mais outros itens Que dá pra fazer isso A gente coloca aqui Perto do balcão Tem aqui Tem lá na frente Na porta da loja Colocamos placas Dizendo que tava de tanto Né? De 13 por 6,80 Então, foi uma grande promoção Deu resultado 15 latas vendidas Tá? A gente colocou um papel aqui Toda lata que ia sendo vendida A gente ia marcando E o resultado foi esse daí Tá bom? Isso Eram vendas Que não iriam acontecer Porque o cliente entrou Pra gastar 10 reais E No momento da venda Foi oferecido o óleo E foi pra 16,80 Né? A compra que era 10 Foi pra 16,80 Nisso daí Vocês fazem a conta aí 15 latas Vezes 6,80 Deu mais de 60 reais Né? Vamos dizer assim De vendas aí Acrescentada no valor Final aí do dia Tá bom? Então é isso daí Algumas coisas A gente vai testando Eu vou testando E vou falando aqui Pra vocês Tá bom? Hoje eu vou trazer aí Pra vocês Que não Eu não tinha o catálogo deles Tá bom? A gente tava comprando aí ainda Ou via WhatsApp Com o vendedor No e-mail E agora ele trouxe O catálogo Tá bom? Que tá até Diferente Não tem preço Tá? Os catálogos Hoje em dia Devido aí Essas variações De preços Não tá vindo com preços Mas vocês podem Entrar em contato Com eles Ó Megaleste Aqui é o Facebook E o Instagram Então é Megaleste Ponto Oficial O site Megaleste Ponto Com Ponto BR Os telefones Vinte Cinco nove Cinco nove Cinco nove Vinte e oito Oito meia Oito oito Zero zoeira Lembrando É onze Tá? São Paulo Megaleste Eles estão em São Paulo Precisa verificar Se eles entregam Em todo o Brasil Tá bom? Então Aqui vai vir Separado Aqui ó Por Categorias Tá bom? Este vermelho Aqui é tudo a parte De hidráulica Ó Elétrica Né? O vermelho Sempre vai tá Como Elétrica Depois Vem a cor Laranja Né? Meio laranjado Meio amarelado Que são tintas Tá? Verde Vai ser aí Ferramentas Então você vai ver Que vai ter aqui Alicate Por exemplo Ó Que sempre eu falo Pra vocês Alicate aí Universal Profissional Tem a marca Fertac Tem a Belzer Tem a Belzer É... Amarelo E tem a Tramontina Então você pode Tá trabalhando Com um Tramontina E um Fertac Ou Um Belzer E um Fertac Tá? Porque aí São preços Diferentes Tá? Pra você ter Na sua loja A mesma coisa O arco de serra Né? Esse arco de serras Aqui Nesse manual Você pode ter O Overtime Que é o mais baratinho Tá? Você vai pagar Você vai vender aí A sete Oito reais Todos esses aqui Você vai poder Comprar aí Tá? Uma marca E a outra Aqui já é Essa parte De utilidade Tem varais Tem tudo Né? Mais pra frente Eu tô Terminando de montar A lista De fornecedores Vou colocar A disposição De vocês Aí também Tá? Essa lista Aí Aí tem Brasil inteiro Tem até Distribuidor de Brasília Que a gente Pesquisou Goiânia É Goiânia Brasília Que é onde o pessoal Tá tendo dificuldades Então vai vir aí Vários E aqui Ó É a hidráulica Tá bom? Então tem tudo Como que você faz? Você vai pegar O QR Code Você vai vir aqui Nesse item Serra circular Vai com celular Vai colocar aqui O QR Code E ele vai mostrar Os produtos Com os preços Tá bom? No seu celular E aí você consegue Fazer o pedido Direto aí No aplicativo Tá vendo? Tem as redes sociais Deles Vocês podem Tá seguindo Então esse daqui Como não tinha A revista Tá até novinha Eu já tô aqui Estragando Não tinha essa revista Desde o ano passado Eu sempre pedia Pro Representante E ele nunca Me arrumava Tá bom? Então tá aqui Mega Leste Pra vocês aí Que querem comprar Ó Tá vendo? Aqui tem as entregas Ó 24 horas O pedido É enviado Eles tem unidades Ó Em Minas Eu tô olhando aqui Eles tem em São Carlos Tem em Minas Lá em Varginha Então eles estão Espalhados aí Ó Você abaixa aí O aplicativo Da Mega Leste Tá? E Consegue fazer aí A compra dos produtos Tá bom? Então Chegando o fornecedor Chegando a revista Aqui pra mim Poder mostrar pra vocês E não só falar O nome do fornecedor Eu vou tá colocando aqui Pra vocês Tá bom? Então esse daqui É mais um fornecedor Aí que vocês podem Tá trabalhando Fazendo parceria Além aí Da Tambasa Ferragens Negrão Mega Leste A Magia Tacadista Que é aqui em Diadema Que eu também falei Aí pra vocês Então vocês vão pegar aí Vão fazer Da lista de compras Lá Que eu sempre falo Vocês vão passar A cotação Pra essa Mega Leste Você vai passar Pra um outro fornecedor Que você tenha Você passa pro Negrão Depois você vai pegar Sentar Olhar As 3 4 listas O Alicate Universal Tramontina 18 e 90 Alicate Universal Tramontina Tem que ser a mesma marca Aqui tá 15 Aqui tá 19 Aqui tá 22 Opa Esse de 15 Eu vou pegar aqui Qual o outro? Alicate de Bico Tramontina Aqui tá 15 Aqui tá 18 Nesse que era 15 O outro Já tá 17 Tá mais caro Do que o de 15 Então você Vai ter que fazer Essa mesclagem De pedidos Um pouco Em um fornecedor Um pouco No outro Ou você vai ter que ligar Nele Vai explicar Vai falar assim Ó Eu tenho o produto Tá aqui Que o seu tá 15 reais E aqui no vizinho Tá 13 reais Você vai fechar Pra mim Fechar todo esse pedido Você chega nesse valor Se ele chegar Beleza Você já faz tudo pedido Em um fornecedor só Tá bom? Então Mais um catálogo aí Pra vocês Mega Leste Aqui embaixo Lista de produtos Pra você aí Que quer montar A sua loja Tá bom? Até o próximo vídeo